Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E estamos aqui com mais uma fase de Super Mario Maker 12 E é o seguinte, eu vou escolher essa aqui pra gente jogar Essa aqui de cima eu já joguei, tem aqui no vídeo, vou deixar o card aqui em cima Essa fase é sensacional, é muito boa, você tem que jogar essa fase Veja o meu vídeo aqui em cima, vou deixar aqui no card Vamos lá, essa aqui ó, Speedrun 27 mil pessoas jogaram e 6.600 deram like Feito por um japonês, ali é o Japão, o Badeira do Japão 18 segundos é o tempo record Se eu gostar, é alguma coisa, Speedrun, beleza? Se eu gostar, eu trago aqui o código Vamos ver, 18 segundos, vou fazer 18 segundos Vou levar um minuto pra terminar o negócio desse, vamos ver Mas a Speedrun é só vai Quando vocês olharem, já acabou a fase Meu Deus, já começou a cair coisa É só vai, é só vai, é só vai Não pode tirar o dedo Cai Meu Deus, pulou Pulou Puts, menina, só vai, meu irmão, é só vai Meu Deus, só vai Também não dá pra passar muito de 18 segundos não, galera A fase só tem 20 segundos Meu Deus Meu Deus Agora eu peguei a estrelinha e vai Uh, que loucura Muito boa a fase, fiz em 19 segundos Caraca, sinistra Muito boa a fase, muito boa a fase Vamos ver aqui o código, deixar pra vocês aqui Temos que dar o like, com certeza essa fase é sensacional Gostei, pô Vamos ver o código aqui, deixar pra vocês, ó TCC6MD606G Eu sempre ponho o código aqui na descrição do vídeo Cara, esse vídeo aqui foi muito rápido Vamos pra outra fase, vamos pra outra fase aqui, com certeza Vamos pegar outro Speedrun De repente a gente pegando outro Speedrun Vai ficar maneiro também Vamos pegar essa aqui, ó Outro japonês aqui, ó Speedrun in the snowy field 20 segundos O recorde é 18 Vamos pegar outra aqui Se eu gostar, eu trago aqui pra vocês também o código Vamos lá Snowfield É, já vi que é, parada é tensa É short and sweet É pequena e curta a fase É E é igual, cara É igual, mas eu já errei ali É igual, é o mesmo estilo Mas eu já errei, já sei que eu vou morrer Mas agora vamos, né Estamos aqui Mas eu curro essa fase Morri Ah, maneiro, maneiro Mas já ia morrer agora ali Então vamos, só vamos então Tem que pular, vai Vai Uuuuh É, mas é um pouco mais É um pouco mais tenso essa aqui Mas eu gostei Ué Ah, na pontinha, cara Pô Vai Demora, demora Esse mole foi meu Esse mole foi meu É, esse mole foi meu Claro, mole sempre é meu Não, aquilo não era pra pular Aquilo era só Ai, 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 ai Tem lugar que é só pra cair Tem lugar que é pra pular Não tem jeito Uou, caraca É muito rápido É muito boa Gostei dessa fase aí Galera, come embora Show de bola É isso aí, galera Pô, muito boa Gostei Vale a pena jogar Vale a pena jogar É rapidinho Deixa eu dar meu like pro cara Pro criador Deve dar um trabalho Pra essas fases também Vamos sair E vamos ver aqui Qual o código da fase TCL9L5GKG Isso aí, galera Se você gostou Desses dois vídeos De speedrun Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Compartilha com os amigos No zap Compartilha no facebook Compartilha no tudo Beleza? Me siga no twitter Facebook Nas redes sociais Na twitter tv também Live todos os dias À noite Especialmente entre 8 e 9 da noite Vai uma hora Uma horinha Dependendo do meu Tempo também E também Todo dia Às 4 da tarde Tem vídeo aqui De Super Mario Maker Ou um vídeo da Nintendo Ou um vídeo de Super Nintendo SNES Que eu tô jogando Porque contra Não é da Nintendo Mas é do Super Nintendo Isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos chegar a 5 mil inscritos E assim é neto Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E aí Tchau